Olá, sou o Elton Santana e neste vídeo eu vou falar sobre débito técnico. O que é o débito técnico? O débito técnico são implementações não realizadas da melhor maneira possível, como uma falta de cobertura de testes, um componente que não foi implementado 100% ou uma falta de padronização de código. E algumas coisas que podem causar o débito técnico são uma má análise do código, uma falta de experiência do desenvolvedor ou uma feature que precisou ser lançada mais rápido do que ela foi planejada no mercado. E a gente precisa sempre sinalizar os envolvidos no projeto sobre esses débitos técnicos, para que no futuro a gente não tenha tanto impacto. E como que o débito técnico pode impactar o nosso projeto? Ele pode trazer uma complexidade na manutenção do código, uma falta de performance, entre outros problemas. E como a gente mitiga isso? Como a gente diminui o débito técnico? A gente precisa sempre separar o tempo do nosso planejamento para a gente resolver esses débitos técnicos. O débito técnico, ele sempre vai existir, porque às vezes a gente precisa entregar algo no mercado o mais rápido possível, para que a gente possa atender aquele negócio. Se você quiser saber mais sobre débito técnico, a gente tem um post no nosso blog, tá? Se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado.